Música Olha só, acabamos de chegar aqui, tava indo na casa da senhora ali pra passar a chuva, quer dizer, pra gente não se molhar. Estamos indo pra casa da Maria Sorridente e essa tarde foi de chuva. Eu, particularmente, tô com medo de passar aqui, olha só. Passar aqui na moto porque eu tô com medo de ser arrastado. Tô aqui com o Deusinho. Filhozinho, qualquer coisa tu puxa o rabo da moto aí. Porque a correnteza tá fortíssima. A tu acha que passa bem no meio aqui, né? É. A gente vai tentar passar no meio aqui. Portanto, acompanha o vídeo. Mais água aqui, outra passagem aqui. Portanto, tudo cheio d'água. Bem que é melhor do que poeira. Vamos continuar aqui a viagem pra casa da Maria Sorridente. Agora aqui, a gente vai passar aqui pela ponte de madeira e mostrar aqui que a água tá passando aqui, como diz, de com força. Olha só. Muita água. E lembrando que esse riacho tem muito peixe. Qualquer dia uma pescaria aqui. Aí, atravessando aqui, já é o Olho D'água das Palmeiras. que é onde mora a Dona Maria Sorridente. Portanto, a gente estava no canto da palmeira. Aí, aqui seria a divisa. É uma ponte de madeira que foi reformada recentemente. Portanto, tá bem conservada. E olha só. Essa água que vem de muito longe. E aí, Deuzinho? E aí? Tudo bom? Bom. Para lá? Vamos lá. Acabei de chegar aqui na casa da Maria Sorridente. Conforme você já viu aí, muita chuva, os riachos tudo cheio. Portanto, tivemos que parar em dois lugares para deixar a chuva passar. Chegamos aqui com tudo molhado. Dona Maria já está aqui em frente à casa nova. Portanto, já deixou, já tirou a casa antiga, deixou só a banda aqui. Que é para guardar alguma coisa, né, Dona Maria? É. Hey! As coisinhas. E o jardim agora ficando bonito, com muita chuva. Deixa eu fechar aqui. Ali é o Paulo, o seu Chico Tereza. Aí eu vim mais uma vez aqui na casa da senhora mostrar aqui se você está morando na sua casa nova. É. já me passei lá. Graças a Deus, o enredo está bom demais. E tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pois é. Muito a partida. Renovando uma gripe, mas isso é da vida mesmo e da frieza. Você está renovando? É. Eu posso ficar renovando, mas aí eu não sei se é renovando, mesmo que é todo tempo, né? Aí fica espirrando, né? Aí fica espirrando. Soube que tem alguém já deitado ali de cama. Exatamente. É eu e a Tonha, porque nós dois somos a dona do Cé Risse. Com frio e com febre, como é que é? É, eu morri de febre, frieza. Aí você mudou quanto para cá? Tem uns três, quatro dias? Já está com duas semaninhas. Ah, duas semaninhas. Já está com duas semanas. Aí por enquanto não botou as portas? Não, não. Está usando essa daqui? É, exatamente. É umas portinhas da moda enquanto ajeita as outras. A porta de quê? A portinha da moda. É, Zé, enquanto a gente compra as outras. E quem é aquele povo maravilhoso ali? É, sim, ali. Ficou logo bem ali na frente. É, ali é pai e filho, né? É verdade. É o Paulo e seu Chico. É, exatamente. Ele está vindo para cá, né? Está. Está rindo, viu? E aí, cidadão? É. Tudo bem, né? Tudo bem. Vai passando? Foi que eu... Ah, sim. Já está conversando. É, exatamente. É verdade, pois é. Pois é. É, já é fim de tarde, muita chuva. Já está dando de quatro para cinco horas. É mesmo? É, de quatro para cinco horas. Você sabe que eu saio de casa duas horas. Eu acredito. Eu acredito. Aqui mesmo começou os pés para ir para uma hora. Mas aí começou já duas horas. De duas horas, já está dando quase cinco horas. E aqui churrindo todo o tempo. Parou mesmo agora, mas olha aí. É, e daqui a pouco quem sabe vai churrar. É, exatamente. No rumo da rua mesmo já está chovendo. Hum, já está chovendo já no rumo da rua. Aqui levanta, mas é ligeirinho assim. Sei. Se bem, para. Aí quando é a noite, bota aqui as cadeiras aqui em frente. Sim, exatamente. Está bom, né? As negradas com as cheias de roupa, mas ficou bom. Diga, tá, beleza. E era para ficar bom mesmo? É, exatamente. Pois é. E aí apoiando os pisos, que era das casinhas, agora é só recordação. Sei. Olha só, aqui... Muita emoção. Seu quarto não tinha nem piso de cimento, né? Não, cheitinho. Aqui era o bruto mesmo. Era o piso da terra mesmo. Exatamente. Barro batido. Era o da terra mesmo. Tinha aqui no quarto da nenê, né? Era o da toinha. Só o da toinha, sim. Aí era o da toinha, aqui era a sala. Porque agora fica mais fácil de mostrar. Exatamente. E aqui era a sala. Exatamente. A televisão ficava mais ou menos ali. Era ali, gente. Aí isso que eu mudava, botava destilada aqui. Para ficar diferente. É, exatamente. Porque as pessoas sempre gostam de mudar os móveis do lugar, né? É porque é para ficar diferente. Para dar um visual, né? Exatamente. Chamar mais atenção. Eu achei aquele lugar que a cozinha estava na frente e a sala lá atrás. A mudança foi muito grande. Pois é, pois é. Que aí eu desmanchei a cozinha, né? Sim. Aí tinha que ler, que ali já é o começo dela. Entendi. Ficou para ali, né? E aí tinha que desmanchar lá e trazer tudo para cá. Que aqui era tudo junto para poder fazer tudo. Portanto, aqui é a casa nova da Dona Maria Sorridente. Pois é, exatamente. E aí que botou umas pissarrinhas para não sujar a mãe do pé. Para não sujar a casa. Aqui é balreimei e maçapê, né? E maçapê. Aí a gente bota as pissarrinhas que é para ficar enxutinho. Na hora que chove, aí já vai ficando enxutinho. Sim. Mas é que é balreimei com maçapê. Com maçapê. Terra boa. Terra de tudo que você plantar, a natureza dá. Entendi. E aí é assim. Mostra aqui. É. Aqui é a sua sala. É, aqui é a chegada. Aqui é a sala. Só alegria. Tem uma rede aqui. Ah, tem uma rede. A gente fica à vontade. Se balançar, conversar, cortar passado. Está quase escuro mesmo. É, exatamente. É, já está quase escuro. Porque já está dando já assim. Aqui para lá está dando já quase seis horas. É. Aí mais uma vez, mais um caixa de banana que você tirou? Eu tirei dois. Dois caixas de banana. As coisas mais lindas do mundo. Porque amadureceu logo e foi no pé. Porque eu todo dia eu estou olhando. Mas aí quando eu fui de manhã. No pézinho. E aí quando deu de manhã que eu fui lá, já está rascou a marrinha. Eu disse, não, eu vou ter que tirar. Porque aqui na maria está bonito demais. Eu sei. Entendi. Aí para cá é a outra sala. Aqui é a salinha. Aqui é a outra sala. Olha só quem está aqui. Eu sei. Exatamente. Já estou aí renovando gripe. E também renovou também. Por que tu renovou agora, mulher? Coitadinha. Não queria mais arraiar assim mesmo, né? Porque tem umas coisas que a gente pode adiar, renovar. É, exatamente. Renovar. Arraia a gripe, já sabe, né? A tela é gripe, né? Exatamente. A tela é gripe. Aí aqui é a sala da televisão, geladeira. Exatamente, sim. Ali é o quartinho, os quartinhos. Aqui é três salas e três quartinhos. Sim. Mas é. Pode olhar para cá? Coitada, está dó dói, né? Está dó dói. O que eu vou dizer agora? Não vou mostrar aqui a televisão que está ligado aqui em uma novela, em uma cena bem... É verdade, é verdade. Não está ligado. Pois é, gente. E aqui é a cozinha. Mudou definitivo agora. Viu? Porque o último vídeo você mudou só as coisinhas. É, exatamente. E com direito um banco aqui, tá? Não, é o banco. Pois é. Para as pessoas chegarem aqui e assistem. É ficar à vontade. É. Todo mundo sentar. Sei. E aí? E cadê as bananas? Está lá dentro. Eu vou buscar. Ah, dá para ir? Está aqui dentro. Está aqui dentro. No quarto da neném? É, no quarto da neném. Ah, então está bem guardado. Está bem guardado. Porque a gente tem que saber repartir, né? Esse relógio que está dando, está dando que é nove horas e vinte minutos. Exatamente. Não, ele está certo, está certo. Está dando quatro. Ele está certo. É a hora mesmo. É, vai dar quatro. Hoje está aqui. Meu Deus. E é porque eu tenho dado bananas. Só um deu duzentos e pouco. Só um cacho. Meu Deus. Mais banana maçã. A melhor. Bota aqui em cima. Olha o que eu estou vendo aqui interessante aqui. Ah, isso daí foi muita emoção. De novo? Ah, de marido. Daí uma reina. Não sei se ela lhe deu. Porque ela disse que tinha uma lembrancinha para lhe dar. Sei. É. Ela disse que era um... Olha só a visita que veio aqui. É. O nome dela. Eu esqueci o nome dela. A Rosilene mandou para uma mulherzinha que eu me esqueci o nome. Em São Paulo. Sim. E não é que ela revelou lá. E eu decretar de me deixar para mim. No quadro. Aqui. E ficou tão bonito. Ai, de maria. Olha, mas eu de meu Deus. E deu um certinho. No dia que ela veio deixar, eu com a mesma brusa. Eu digo, minha filha de Deus. A Rosilene tinha dito que riu. Mas eu não sabia que era neste dia. E quando eu me espantei, ela chegou. É. Ai, Maria. Eu falei muita emoção. Muita alegria. Chorei. Mas cheimo graça, hein. Mas você chorava por quê? Eu dei alegria. Porque eu nunca tinha visto ela, né? Ah, sim. Com a primeira reis, né? Aqui tem o quê de baixo aqui? Aqui é só a chica mesmo. Ah, sim. Eu sei que ela é fuga. Não, é não. É só a chica mesmo. Aqui é só a chica mesmo. É amanhã mesmo. Hoje na peça daqui tá o verde. Olha, hoje já tá tudo amarelo. É, e se deixar dois, três dias já... Olha, já estraga. É, então vai. Então a gente tem que dar enquanto tá boa pra comer. Aí aqui é a minha charrazinha, olha. Então eu faço graças a Deus que tá aqui. Rende bem cedo que come e tá aqui. Sim. Aí eu boto logo aqui. E aí todo mundo. Mas você riu. Os pezinhos tiram de três. Três pés. E vai ter mais. Todos os três. Aí agora hoje tava limpando lá, fazendo a limpezinha, que é pra aumentar o cid. Já tem dois cachos de novo. De novo, olha só. Aí eu já fiz a contagem pro mês de maio. Mês de maio porque é três meses. Ah, é pra falar no ponto três meses. É três meses. É três meses batido. Três meses você pode se preparar que amadurece você no pé. Mexi daqui e completou três meses. Aí o quê? E é porque é dado do herão, viu? Eu não sabia não que era só três meses. Eu deitei pra Mastinho a palma todinha. Digo, tá aqui minha filha. E se você não quiser, você vê aí pras pessoas no caminho. Mas eu tô lidando. É de Dona Maria, eu vou lerrar. Lerrar por isso que é a banana especial. Pois é, exatamente. Aí tá aqui a beijinha. Pois é. Muito bem. Das coisas mais lindas. Olha só, isso aqui parece coisa dourada. Ah, tudo da natureza, tudo do pé. É um prazer. É um prazer. É um prazer comer o chão toda hora. É a coisa mais linda do mundo é você fazer um prantinho. E ter da natureza, porque Deus dá a oportunidade pra gente fazer e apurreitar. Prantar e colher. Prantar e colher. É verdade. Depende de você saber organizar. Tá aqui. Dá aqui, ó. A fartura aqui. A fartura. Pois é, por isso que deu maior. Então só alegria, mas tudo bem. Exatamente, mas tudo bem. Graças a Deus. Tá dormindo melhor? Tô, graças a Deus. Tinha uns probleminhas, mas isso é de meus problemas mesmo, mas já tô tomando remédio. Tá ok, né? É, tudo é ok. Aí essa renovaçãozinha, mas é da frieza mesmo. Pois é. Você tá saindo, dona Maria, mostrando aqui você na sua casa nova. É, graças a Deus, Francisco. Muita emoção, mas eu me sendo na minha filha e com o resto. Ela não chorou, não? Ai, sim, Maria. Chorou? Na hora que eu já fui parar no hospital já. Tinha emoção, isso? É, porque mistura tudo e preocupação, alegria, emoção, tudo. E eu tenho um problema, como diz o doutor, é emoção, que aí eu não posso resistir. Sim, é muita emoção. É muita emoção. Você não tá sabendo controlar as emoções. Exatamente, né? Porque a gente tem que parar e saber controlar. Aí não, eu não sei como é que dá, que aí eu puf, caiu ali. Aí eu vou parar no hospital lá, me dá o remédio, doutor briga muito comigo pra me controlar. Tá bom, doutor, eu vou me controlar. Aí é desse jeito, mas é assim. Vamos levando a vida. É, exatamente, porque isso é de dormir. Pois tá certo, eu vou comer agora duas bananas. É, exatamente. Só cabe duas, né? Exatamente, aqui você pode escolher, porque tá tudo molinho, tá tudo beleza. Então, quer mais um vídeo aqui pra TV Cultural Chico Museu, com a Dona Maria Sorridente. Uma tarde aqui de chuva, de muita alegria, de muita prosperidade, que esse chove tem esperança. É, sim, Ave Maria, tá muito bom, graças a Deus. Este ano, graças a Deus, nem a peste ninguém não tá falando da lagarta. Graças a Deus, tá as coisas mais lindas do mundo. Quem amanhã lê um pouquinho do secado pra você rever? Que come os legumes, né, tudinho, né? Exatamente. Porque todos os anos, quando vem a peste, aí estraga o legume, né? Sim, sim. E aí começa a comer logo rá no chão, rá ruendo o legume. E este ano não, graças a Deus. Aqui tá, não tem 15 dias que eu plantei. Que eu plantei, no dia que eu botei o menino pra plantar, nos outros dias eu adoeci, fui pro hospital. Nossa, como tá bonito aqui, ó. Fui pro hospital, mas choro todo dia e toda hora, que é a coisa mais linda do mundo. É você olhar e rea a natureza, tão verde. É, tão especial. É muito bonito. Pois é, exatamente. E aqui já tem uma xixinha. Já tem uma xixinha, já tá começando. Agora, que pena que eu plantei de Nossa Senhora Santa Luzia muitas sementes. Mas eu luto com as pessoas que não me entendem. Aí passaram o reneno, porque eu não queria que matassem. Aí matou. Aí mataram. Aí ontem a gente daqui, foi o que ficou. Mas, graças a Deus, tá as coisas mais lindas. E aí a sua roça é lá pra trás? É, a roça. Ali é do rinzinho. Que é aquele quintal. Aí a rocinha mesmo, eu botei o travador, é lá na frente. Depois é aquela mata lá. Eu não fui olhar não, mas diz que tá a coisa mais linda. O milho, o arroz, que chega lá escuro. Que maravilha. Pois é, porque tá muito bom, Francisco, como eu tô dizendo. Olha, tá muito bom o enrerno. Esse daqui vai... E tá lindo demais. Pois é. Escuta aí, tem Anambu cantando lá. É ali desde o capim. É, no capim. Pois é. E aí é assim. Assim é a vida. É a vida. Pois é. Dona Maria, depois mais um vídeo, muito obrigado mesmo. Deixa aqui um alô. Exatamente. Alô! É, um sorriso, um abraço. Pois é, exatamente. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui na casa da Dona Maria. Exatamente. Muito feliz, muito alegre. Exatamente, pois é. E a gente também se alegre com isso. É sim, exatamente. Pois é. E amanhã a natureza daqui a 90 dias tem legumes. Tem, porque o machixe mesmo já chegou. Você planta de novo. Hum, já recebe, se consegue. Só que o legume sobe. Aí não dá. É, não dá. Porque olha, depois de fechar aí o ferrão, você está rendo, né? Sei. Olha, depois de fechar, aí é assim. Sombreia tudo. Aí sombreia tudo. Daí pece, viu? Daqui até abril, porque é até o mês de abril. Tá certo. Riu? Hoje está bom. Pois é. Porra, até logo. Até tchau. Tchau. E até o próximo vídeo. É, vai. Tchau, tchau, tchau.